Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. A Fazenda 13. Quem você quer que fique no reality. Quarta roça. Enquete UOL aponta a permanência de Aline em A Fazenda. Gui deve sair. A quarta roça de A Fazenda 13 foi formada ontem à noite com Gui Araújo, Aline Mineiro e Victor Pecoraro, na Berlinda. Os três disputam a permanência no reality show rural. Hoje, um deles será eliminado da competição e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Até o momento, conforme a parcial da enquete do UOL, Aline Mineiro segue na liderança para permanecer na casa. Enquanto Gui Araújo deve deixar o programa. Às 10 horas da manhã, Aline continuava liderando os votos. A POA possuía 48,97% dos votos. Enquanto Victor e Gui Araújo seguiam quase empatados com, respectivamente, 25,81% e 25,28%. Às 6 da manhã, 50,93% dos votos pediam para que a ex-Paniquete fique em A Fazenda. Victor vinha em segundo lugar com 26,03% e Gui Araújo em último com 23,04%. A enquete mede exclusivamente a preferência dos leitores do UOL. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no andamento do programa. Aqui os concorrentes da 4ª roça. Vamos ver o resultado parcial até o momento que eu fiz esse vídeo. Agora são 13 horas e 25 minutos, quinta-feira, 14 de outubro. Resultado parcial, total de 41.909 votos. Primeiro, Aline Mineiro, 44,59%. Segundo, Victor Pecoraro, 27,72%. Terceiro, Gui Araújo, 27,69%. Desculpe, continuem para o emprego. Terceiro, por isso as preços de extranção. Desculpe, vai fazer com os��요. Você não está perdendo a mesma coisa. Tu respira um pouco mais PM. Desculpe, é o que o senhor악ante dele. Legenda Adriana Zanotto